O estado de São Paulo segue em alerta para temporais hoje. A Defesa Civil monitora com atenção também o litoral paulista. O solo encharcado em regiões de encosta aumenta o risco de deslizamentos de terra. Época de chuva e a lembrança da tragédia de dois anos atrás volta a assombrar os moradores dessa comunidade em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. No dia da chuva eu corri, com a minha família daqui. A casa ficou em pé. Porque o barranco veio e atravessou aqui e levou todo mundo. Nós conseguimos fugir, gritamos aí, mas o pessoal daqui não acordaram. Era muito cedo, seis horas da manhã. Quando corremos para lá, veio tudo. Naquele 30 de janeiro em 2022, entre 50 e 60 casas que existiam aqui simplesmente desapareceram. Muitas levadas pela enxurrada. Outras demolidas depois porque ficaram com a estrutura comprometida. 18 pessoas morreram. Quem perdeu tudo, mas sobreviveu, ainda convive com o medo. Ah, não é fácil, né? Não é fácil. Você fica, quando você vê chuva, você fica com medo, né? Essa imagem simboliza a realidade de pessoas que vivem em eras de alto risco. São casas construídas em encostas. Quando chove forte, o solo encharca e pode ceder. Só no estado de São Paulo, mais de 2 milhões e 700 mil pessoas são monitoradas pela defesa civil. A maioria sabe do perigo, mas não sai de casa, porque simplesmente não tem para onde ir. As pessoas que moram em áreas de risco, elas não moram porque elas querem. É porque elas precisam. Elas não têm onde morar. E pagar um aluguel hoje em dia, tem gente que tem condição, mas muitas pessoas não têm. Um mapeamento recente mostra que cerca de 9 milhões de pessoas moram em áreas de risco no país, em quase 2 mil municípios. No ano passado, as chuvas e deslizamentos de terra provocaram 64 mortes na Vila Saí, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Moradores tiveram que abandonar as casas e, por causa de quedas de barreiras e crateras nas estradas, a região ficou isolada durante dias. Desde dezembro, a defesa civil tem instalado sirenes em áreas de risco e moradores são treinados para saber em que momento devem fugir. Em alguns locais de risco no estado de São Paulo, nós realizamos treinamentos, simulados, o mapa comunitário de risco, que é quando nós colocamos ali, dentro de um mapa, os pontos de fuga, de saída, como também nós temos trabalhado para trazer a conscientização através das crianças. No centro de gerenciamento de emergências, a defesa civil acompanha as condições meteorológicas em tempo real e dispara alertas para a população. Na área do desastre, em Franco da Rocha, muitas casas ainda estão interditadas. Resta aos proprietários pagar aluguel em áreas mais seguras. Não é fácil, porque a gente paga lá 2 mil e pouco com água e luz e aqui é nosso, né? E nós estamos aguardando eles liberarem para poder nós voltar. Só que nós esperamos a liberação da prefeitura. E para falar sobre os temporais no Brasil, a gente convidou o Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo. Guilherme, boa tarde e obrigado por estar com a gente aqui neste domingo. Existe ainda esse risco de chuva forte no estado de São Paulo? E quais são as regiões que podem ser mais atingidas? Boa tarde, Jonathan. Tudo bem? Então, a gente tem sim o risco para esse domingo de novos temporais. A gente segue com esse alerta principalmente para a região sudeste de São Paulo, pegando todo o litoral ali do sudeste e também boa parte da região central do litoral de São Paulo. E quando a gente fala isso é a região de Santos, grande capital paulista, segue em alerta também para esses temporais nesse dia de hoje. E um adendo bem importante, a região ali do Vale do Paraíba mais para cima, principalmente no litoral, pegando ali Ubatuba, Caraguatatuba, aquelas regiões ali de Maresia, mais ao norte, divisa com o Rio de Janeiro, estão em perigo para novas tempestades. A gente tem uma circulação do mar para o continente muito intensificada, num contraste de massa muito quente do continente com o oceano. Então, consequentemente, a formação dessas pancadas de chuva são comuns no verão, mas estão mais intensificadas ao longo desses últimos anos. Guilherme, o que tem causado essa chuvarada toda, hein? Então, a gente sempre fala que essa combinação de chuva extrema que a gente está vendo é uma combinação de sistemas meteorológicos, tá? No ano passado a gente teve a região de São Paulo, ali de São Sebastião, sendo afetada por uma combinação muito parecida com o que ocorreu semana passada no Rio de Janeiro e que está ocorrendo nesse final de semana. É uma frente fria que se desloca para o sudeste do Brasil, tem um contraste de uma massa de ar muito quente sobre a região ali mais interior de São Paulo e parte de Minas Gerais. O choque dessas massas de ar muito quente, com um oceano muito aquecido, favorece para a formação daquelas nuvens de grande desenvolvimento vertical com grande potencial. Elas se deslocam muito lentamente sobre a região ali do litoral e, consequentemente, causam muita chuva em curto espaço de tempo. Tem muita chuva. Aí, volumes significativos de chuva, como a gente viu o ano passado, quase 600 milímetros em poucas horas. Neste ano a gente já teve, na semana passada, no Rio de Janeiro, volumes significativos, mais de 100 milímetros de chuva em poucas horas. Hoje, a gente já começou o dia com fortes chuvas no litoral do Rio de Janeiro, mais de 80 milímetros de chuva em 9 horas, na verdade. E para a gente ter uma ideia de comparativo, a média climatológica, que é a média em 30 anos para um mês de janeiro, varia em torno de 180 milímetros, 200 milímetros por mês. Quando a gente tem uma chuva de 100 milímetros em 9 horas, corresponde a metade da média de chuva para todo mês. É um volume muito significativo. Os municípios não têm capacidade para atender todo esse volume de chuva em curto espaço de tempo. Acaba acontecendo esses problemas que a gente está acostumado a ver, que é deslizamento, raios ocorrendo e fortes rajadas de vento. Pois é, enquanto você fala, a gente colocou imagens ao vivo da Avenida Paulista. Perceba que o tempo está bastante fechado em São Paulo. Chove, neste momento, temperatura na casa dos 26 graus. E a pergunta de quem está em casa nos acompanhando agora, Guilherme, é sobre como serão os próximos dias, né? Em São Paulo, principalmente, essa chuva vai continuar ou teremos período de instabilidade? O que você diz para a gente? Então, com esse mesmo contraste que a gente viu no final de semana, a gente vai ter uma chuva mais intensificada, principalmente nesse domingo, como a gente já está vendo com muita nebulosidade, na região ali de São Paulo e litoral mais sudeste. Para as outras regiões, o sol já aparece um pouco para o interior de São Paulo e podem ocorrer novas pancadas de chuva. E tem esse alerta, de novo, para temporais, para a região mais norte do estado, livre capital paulista. Pega mais ali a região, divisa com Minas Gerais, pegando o Vale do Paraíba e o litoral mais norte, como eu reforcei para você. Então, tem chance para novas temporais nessas regiões. Para as outras regiões, não. A gente tem uma tendência de chuvas não tão intensificadas para esse domingo. Quando a gente olha para a segunda, a chuva começa a perder intensidade em todo o estado de São Paulo. A tendência é que a chuva siga intensificada com novos riscos para temporais, que são essas chuvas muito significativas em curto período de tempo, na faixa mais oeste, lá divisa com o centro-oeste. Para a região de São Paulo, região metropolitana e no litoral, também a gente vai ter uma tendência de chuvas pouco significativas, pancadas de chuvas mais isoladas. Na terça-feira, a gente vai ter uma intensificação um pouco maior da chuva, especialmente no litoral. Por quê? Porque a gente tem uma circulação do mar para o continente intensificada pela atuação de uma alta pressão. A gente pode ter novas chuvas, vai ser um dia com muita nebulosidade e chuva, aquela chuva persistente, mas não tem aquele alerta para temporais. Para a região interior do estado de São Paulo, a gente segue com essa condição também de novas pancadas de chuva. Infelizmente, a estação chuvosa do nosso país é caracterizada por essas pancadas de chuva, essa combinação desse aquecimento do dia com a alta umidade favorece para novas pancadas de chuva. Na quinta-feira, a gente segue com esse cenário de chuva, amplia essa área de mais nebulosidade, chega até a faixa central do estado. A gente vai ter um dia com muita nebulosidade, pegando toda a faixa central e leste, dia com muita nebulosidade, chuva e poucas aberturas de sol e sem a previsão para novos temporais. Mas com essa chuva que a gente está tendo nos últimos dias, todo cuidado é pouco. O solo está muito encharcado e, consequentemente, pode acabar gerando um deslizamento, algum problema adjacente. Guilherme, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, trazendo um pouco do cenário de como serão os próximos dias em relação ao clima e segue esse alerta, o cuidado da população também para evitar qualquer tipo de transtorno diante desses temporais. Obrigado, bom resto de domingo, boa semana para você. Obrigado, Jonathan, bom trabalho para vocês. Boa tarde. Boa tarde.